Todo o suprimento de água da cidade depende de bombas hidráulicas que funcionam na base da eletricidade. Um apagão elétrico que dure 24 horas, a cidade fica sem água. Sem eletricidade não pode viver. Se eu tiver que descer 28 andares a pé, eu desço. Eu tenho que subir 28 andares a pé. Eu subo, eu não sei se eu chego vivo, mas eu subo. Agora, sem água não dá pra ver. Quando a gente fala de emergência sustentável, eu estou falando o quê? Sustentabilidade tem a ver com o uso responsável dos recursos hoje, para que eles não falem como fazer em noções futuras. Sustentabilidade tem a ver com o uso responsável dos recursos hoje, para que eles não falem como fazer em noções futuras. Sustentabilidade tem a ver com o uso responsável dos recursos hoje, para que eles não falem como fazer em noções futuras. E aí E aí Obrigado.